O site JorgeQuixabeira.com vai entrevistar o deputado Pedro Tavares, ele que está visitando aqui a cidade de Capim Grosso e vai falar sobre as ações que ele tem para combater essa seca que está assolando nossa cidade e também toda a nossa região. Deputado Pedro. Primeiro, parabenizar o site JorgeQuixabeira.com, dizer que como deputado estadual, tem cobrado do governo do estado medidas objetivas para combater a seca, a seca que assola metade da Bahia. O que eu digo sempre é que faltou um planejamento estratégico do governo do estado em relação à seca. Faltou um planejamento onde pudesse fazer um estudo grande sobre novas barragens, novas adutoras, aonde a seca não fosse tratada de forma paliativa. O carro-pipa é importante, a cesta básica é importante, a limpeza de aguada é importante, mas são medidas paliativas, são medidas que não resolvem a situação de forma concreta. Então o que eu peço é que o governo do estado apresente logo, que faça logo, um plano sério, um plano consistente de infraestrutura aí, para que a seca não seja tratada, volto a dizer, com medidas paliativas, e sim com medidas que não levem a população a essa tristeza e sofrimento de vida elevada. Agora, no setor econômico, o que poderia ser colocado como emendas para beneficiar a capa em grosso? Sim, eu, como deputado estadual, não tenho emendas, deputado estadual, infelizmente, não tenho emendas, mas tenho feito indicações ao governo do estado em relação à seca, em relação à infraestrutura para essa terra. Minha parte que é contratar, que é fiscalizar o executivo, eu tenho feito e vou continuar fazendo, e honrando aqui esse apoio com a população que não trouxe o cuidado. Ok, vou deixar o espaço reservado para você, é colocar algo que você queira. Primeiro, parabenizar pelo site, é importante o site do interior, o blog do interior, onde você leva informação à população do interior, informação de qualidade à população do interior, para saber realmente o que tem acontecido no nosso estado, o que tem acontecido no nosso país, e o que tem acontecido na nossa cidade. Parabéns, Jorge, parabéns a todos vocês, e deixar, desejar a vocês só, mais sucesso a luta para o seu site. Um abraço, muito obrigado. Obrigado, deputado.